Vai te usar, milagres, 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 Jesus, vai dormir, vai te usar, Maravilha, o Senhor Jesus vai operar, confie no Senhor Jesus, Se entrega, a Ele voltou, e como importe, eu também te aprecio, Maravilha, o Senhor Jesus vai operar, milagres, 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 Maravilhoso, Ele é muito bom e é muito bom, e Ele vai curar a punta que me apresenta, Porque Ele é Deus e é o salto de todos, Maravilha, o Senhor Jesus vai operar, milagres, 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 Seja o nome do Senhor, sabemos que o momento não é bom, E eu estava ali orando hoje, e o Senhor me trouxe na memória, É um dia que Deus, falou para, mandou eu falar para a igreja, Ou para alguém que estava dentro, no nosso meio, O momento está chegando, busca a minha presença, Busca a minha presença, porque vai chegar a hora, Que o sapato vai apertar, Aleluia, e nós temos visto irmãos, Nós temos percebido, Que, Tem muita gente, Concheando em dois pensamentos, Que estão em cima do muro, E, Você olha, Às vezes, Ele quer estar aqui, Ele quer estar lá, Ele quer abraçar Deus, Ele quer abraçar o mundo, E a palavra do Senhor, Ela é bem clara, Que ninguém pode servir, A dois senhores, E eu louvo a Deus, Porque o nosso Deus, Ele nos deu tempo, Eu estava analisando ali, Quando o irmão, O nosso presbítero, Irmão Miller, Leu aquela palavra, Quando o Senhor chegou e disse, Há três anos, Eu passo nessa vinha, E essa, E essa figueira, Ela não tem fruto, Você pode analisar, Bem, Que Deus, Ele já vinha observando, Ele já vinha analisando, Aquela figueira, Ela nunca, Tinha nada de bom, Para oferecer, Três anos, E ele disse, Corta, Corta, Porque ela está inútil, Ela não serve, Irmãos, Ali a parábola, Fala que o, O vinhadeiro, Ele pediu misericórdia, Mas vamos ver, Se nós vamos alcançar, Misericórdia, Nesse momento difícil, Nesse momento, Em que, Glória a Deus, Se aproxima, Glória a Deus, Louvado seja Deus, Eu estou preparado, Para o que der e vier, Desde que o Senhor, Me fez, Me chamou, Pela sua misericórdia, Ele já advertiu, Que não ia ser fácil, Abra a tua Bíblia, Em primeira reis, E o capítulo, O capítulo 14, E o versículo 1, Vamos ver aqui, Uma palavra, E você reflita bem, Nesta palavra, Que não adianta, Nós disfarçar, Que o Senhor conhece, Nós atemos, No barulho dos nossos pés, Ele nos conhece, Não adianta, O pastor pode não te conhecer, Mas o Senhor te conhece, Você já viu, Aquele ditado, Que conhece, O coxo sentado, E o cego dormindo, O Senhor te conhece, Aleluia, O Senhor te conhece, Nos mínimos detalhes, A palavra de Deus, Nos diz, Naquele tempo, Adoeceu, Abias, Filho de Jeroboão, E disse Jeroboão, A sua mulher, Levanta-te, Agora, E disfarça-te, Para que não conheçam, Que és mulher, De Jeroboão, E vai a Siló, Eis que lá, Está o profeta, Aias, O qual, Falou de mim, Que eu, Seria rei, Sobre este povo, E toma na tua mão, Dez pães, E bolos, Em uma botija, De mel, E vai a ele, E ele, Que declarará, O que há de suceder, A este menino, E a mulher, De Jeroboão, Assim fez, E se levantou, E foi a Siló, E encontrou, Na casa de Aias, E já Aias, Não podia ver, Porque os seus olhos, Estavam já, Escurecidos, Por causa da sua velhice, Porém, O Senhor, Disse a Aias, Eis que a mulher, De Jeroboão, Vem consultar-te, Sobre seus filhos, Porque está doente, E assim, Te falarás, E há de ser, Que entrando ela, Vigirá, E ser outra, A ser outra, E sucederam, Que ouvindo Aias, O ruído, De seus pés, Entrando ela, Pela porta, Disse ele, Entra a mulher, De Jeroboão, Porque, Te disfarças assim, Pois eu sou enviado a ti, Com duras novas, Aleluia, Aleluia, Quem sabe, Você veio buscar, Uma resposta nessa noite, Você veio buscar, Uma resposta nessa noite, Você está preparado, Para ouvir ela, Para receber, Essa resposta, De Deus, E o Senhor, Tem mensagem, Para você nessa noite, E que o Senhor, Te ajude, Te guarde, E guarde, O nosso povo, E guarde, A sua igreja, Que ele comprou, Na cruz do calvário, Com preço de sangue, Que Deus abençoe, Em nome do Senhor Jesus, D Jesus, Amém. Glória a Deus 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 Glória a Deus